Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Parece que a Ferrari do cantor Gustavo Lima vai perder o lugar que tinha na sala Isso porque o sertanejo acabou de adquirir mais um carro para sua coleção Uma Lamborghini Urus amarela O automóvel é avaliado em 2,5 milhões, mas pode chegar até 3 milhões Modelo oferecido no mercado brasileiro, o Lamborghini Urus só tem 20 disponíveis para venda em solo nacional Em versão única com motor 4.0 V8 biturbo de 650 cv de potência Este não é o primeiro Lamborghini do cantor, que já teve um aventador preto avaliado em 3 milhões de reais